eu paro e repito cara eu quero falar com a susa agora e vou e tem algum lugar em cima assim algum lugar que seja algum escritório visualmente falando não tenho letreiro né o peixe da rosa tá calma é Catarina você tá no carro né vocês estão você chegaram ali perto da garagem de repente você vê o Knox trocar a marcha ali e acelerar o carro você só tem que ser você segurar ele acelera o carro e vai em direção da garagem para imbicar o carro na garagem você vê que tenta pisar no freio mas não é bem sucedido ali bate nas motos ali e na mesa onde o pessoal tava comendo alguma coisa e as quatro pessoas que estavam ali né motoqueiros e se abrem assim que porra é essa você que batem no 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 capô e aí você vê o Knox desligando o carro saindo quero falar com a susa o cara vai dar uma porrada nele aí o cara para né o nosso para a mão dele né no percurso que você vai fazer eu olho assim pô eu tô lidando com selvagens mesmo né eu abro a porta do carro devagar assim que você abrir a porta do carro no carro você vê que não estão prestando atenção em você mas estão prestando atenção sim uma das pessoas tá bota a mão aqui atrás entendeu vai pegar alguma coisa eu abro a mão no carro tira abro a porta do carro desço né vou alinhar meu terno fecha a porta aí vou caminhando ali em direção ao Knox e aí eu vou segurar a mão do nosso que tava ali segurando a mão do cara batendo no cara do tipo se se acalme né tem a compostura se se recomponha aí eu vou olhar bem fixamente nos olhos do cara e vou vou fazer a minha disciplina de mesmerismo de dominação vou olhar assim nos leve até a susana agora que é de comando complexo tá bom é aí eu olho para complementar para complementar a cena né o cara que tava vendo a moto daquele lá dentro ele viu esse estrondo vocês também são pega de surpresa nesse estrondo vocês reconhecem que é o carro que o Knox tá né depois reconhece que é o Knox que saiu do carro para comprar a braba o cara ignorou vocês dois o que tá acontecendo cara e ele começa lá para fora tá aí tá com uma chave de fenda na mão ele pega uma chave de fenda grande na mão né aquela chave inglesa quer dizer né inglesa grande na mão e começa lá fora quer saber que vocês dois vão fazer mediante essa cena aí cara você pode você quer falar né é assim que começa a confusão eu já vou para você falou que tinha um outro lugar né como que era de uma escada que levava um segundo andar é isso que eu vou na hora que eu vi que o que o Knox distraiu eles eu subi que ela você tá muda tá agora eu liguei porque eu tava esperando que ele fizesse e como eu tava falando com um povo que tava lá fora teoricamente é eu tô vendo o cara que tava metendo a mão nas costas correto sim eu vou tentado tipo segurar o braço dele sabe tipo para não puxar ou arma ou coisas do tipo ou pegar no mata-leão algo do gênero entendeu tá legal você pega não vou nem fazer uma normal você pega sendo que ela pegar um canivete entendeu a pessoa não dá nada nem era mas porra foda-se você segura você segura né né é uma mulher ela olha para trás aqui assim a outra né a do macacão lá dentro também tá acompanhando o cara o tuco né o fred e ela ela abre o macacão aqui assim sabe né e é só deixa o macacão aberto não não faz mais nada não e catarina e nox catarina catarina o que que você fala para ele é para ele nos levar até a e aí você vê que a mão dele perde um pouco né na sua nós perde um pouco da 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 força ele é claro né eu tô com fome a peraí eu tava falando com ele aqui pode continuar ela ela fala claro agora eu quero me conseguir aí eu olho para o nox assim tá vendo é assim que a gente resolve eu quis chegar assim o nox eles que chegar para causar tumulto mesmo aí depois que ele vê ali que o pessoal tá colaborando ele apontou o casaco deles ajeita a camisa e vê se tem algum alguém querendo fazer alguma coisa hostil para conter e aí você vê que ele não fala nada ele tá indo né a mulher ele foi pega ali pela pela kelin ela e ela me solta e eu vou fazer um gesto assim para que ele vai nos levar até ela vamos você vê que ela 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 mesmo né a ela tá focha assim ela não tá entendendo o que que o amigo dela tá fazendo entendeu e mudou assim não é eu é do tipo quando ela fala me solta eu viro assim não vai precisar disso não tipo só para ela não não puxar canivete ela tá confusa tá ela ela tá até com um negócio a mão mas ela não abriu o canivete mas ela tá confusa né você vê que o fred você vê que o fred bota a mão assim na mão no do peito do desse cara né desse desse john aí ele onde é que você tá indo cara eu tenho que levar ele levar a moça até até a suza que levar moça até a suza o que vocês todos aí história aqui na loja mete o pé vamos sair todos vocês o cara vai nos ajudar pode para fora eu falo com esse cara que tá enchendo saco eu sou responsável da loja vistoria meu amigo sai agora documentação aí eu vou até o carro e já já olha para que ele assim que vocês chegam para fazer vistoria atropelando as pessoas pelo amor de deus isso aqui tá muito estranho estranho você vê que você vê que a menina do 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 macacão né tá na música é tá muito estranho mesmo e ela mete a mão dentro e ela pega uma pistola calma Lars você sobe você né nas camuts ali subindo ali a a a escadinha né tá 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 você escuta as pessoas não você quer pá pô você quer pera né nossa você vai subindo devagarinho no que você vai abrir a porta né você vê que a porta abre e essa pessoa sai da linha de cara com o opa quem é essa você não sabe ela olha assim ela olha para você olha para o teu corvo que que tá acontecendo aqui ela fala alto e todos vocês discutam né olá estou procurando por susan ferris pois é meu você achou desce vamos comigo desce porra ela eu tenho é auspícios eu consigo detectar tipo alguma coisa do tipo de premonição ou sentiu invisível se você escuta o coração dela batendo que já é uma boa coisa não tá mas tipo nenhuma ameaça para além disso não porra a humana brava assim ameaça com certeza tá sim mas eu falo assim para além de uma humana brava nada nada ela não tá tramando tipo algo de alguma magia alguma coisa não não depois é sobrenatural não mas ela fala desce porra tá então eu me ajeito assim e falo não e aí eu viro para trás e falo só para vocês sobre vocês saberem isso aqui tem câmera ela olha ela para baixo e eu já chamei a polícia então ou vocês descem e me explica o que tá acontecendo ou vocês vão ter que explicar essa porra essa dessa zona para mim e vocês preferem eu escuto ela falando de polícia sim ela tá falando alto eu viro para trás e falo e falo assim pessoal essa é a a susan é com ela que a fala aí aí você vê que o john vira para você catarina ela é a susan senhora e venha comigo vou levar você até lá aí ele passa assim é o cara o fred bota a mão no peito que levou o caralho meu irmão tá maluco chão dá um bom não é eu olho assim para ele tudo bem aí eu vou usar minha minha outra dominação que é nublar memória vou olhar para ele esqueça não precisa mais que aí ele esquece dos últimos cinco segundos assim você vê que a tem um consenso aqui dentro ela pega o celular assim e e eu tomo o celular dela pô você vê que ela pega o celular ela ela aperta como se fosse pode mas é pela ação né a ação dela ela aperta ali o comunicador né ela fala pode cancelar o chamado da da polícia também foi um mal entendido só foi um acidente de trânsito já tá tudo resolvido pode deixar deixa eles passarem tem certeza susan tem certeza deixa eles passarem aí você vê que o pessoal olha assim a mulher guarda a arma no macacão de novo os caras saem da frente olhando com cara de de mal e puto para vocês né eu cancelo a minha caminhada até o carro que eu ia pegar uma suposta documentação a minha roupa e começa a andar em direção a ela e ela vem né ela leva vocês até a porta né agora vocês já chegam até uma 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 área administrativa né e vocês vêm que ali dá para loja né tem uma parte de estoque e tal ela leva vocês até uma sala né que é tipo o escritório dela tem uma mesa nas cadeiras lá você vê que tem uns postres de bandas de rock né é dos anos setenta na parede entendeu ela é uma mulher agora vocês olhando ela parece ser uma mulher é não tão jovem ela parece mais aí quarentona quarenta e muitos tá mas ainda se veste daquele jeito desse jeito ela parece ser bem preservada para a idade né a gente tá nesse escritório tá nesse escritório ela ela entra fecha a porta ela gira persiana né para ficar ali e você vê que ela chega na câmera ela dá um saltinho na câmera assim ela dá um pulinho e tira um físico e ela senta ela senta tem tem poltrona shimur tem tem umas cadeiras umas poltronas aí umas cadeiras ali eu 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 comento com ela assim olha para o pessoal eu vou calmamente andando boa noite susan ferris e vou eu meio que prolongo esse boa noite sento na poltrona e falo e supostamente um carro dos dois veículos que vinham chegando aqui na cidade foram abordados por algumas supostas motos com uma suposta identificação de origem deste local que a senhora organiza com tanta com tanta precisão tanta tanto cuidado e supostamente algumas pessoas estavam nesse carro pessoas essas que deviam ter chegado em segurança a um destino e por pouco não chegaram e tipo de marca marca que você tá falando marca é essas pessoas vão te achar te achar tatuagem que tatuagem eu peito na rosa ai eu explico isso beijo na rosa você tem foto a gente tinha foto não né tinha tiraram eu porque eu não tenho celular alguém tem algum alguma evidência para mostrá-la posso ver eu tinha tiraram eu tinha tirado foto de um monte de coisa e passado né eu mostro ela vê assim né ela ela vai passando assim eu sei quem são são carniçais de leona obrigado é isso que nós queríamos saber e e aliás mas onde a gente acha leona na verdade agora eu faço a mínima ideia quem são vocês nós somos é prestadores de serviço como você estamos agora procurando leona então a nossa primeira pista foi aqui você costuma saber onde ela frequenta onde ela fica vamos deixar de rodeio eu sei que vocês são e eu sei que você fez lá em baixo aonde eu refúgio dela ela levanta assim sabe ela vai ter um barzinho de bebida ela serve para ela ela olha para vocês imagina que vocês não querem ela bota um pouco de risco para ela que assim ela senta e ela fala para vocês é eu realmente não sei e eu e leona já fomos muito muito amigas mais que isso mas nós desde que nós viemos para essa cidade as coisas mudaram um pouco e ela ficou cada vez mais distante e eu isso é o que sobrou para mim da nossa relação tudo bem os carniçais dela você sabe algum ponto de referência mais que a gente possa encontrá-los é eu sei que eles andam muito pela pela área do parque nero eles tem uma eles tem um falam com pessoas lá outros como vocês de lá mas que não é de vocês é de outro ou de outra gangue de outro grupo eu nunca entendi isso muito bem tudo bem a leona aqui me explicou que é como se fossem famílias clãs ou algo assim certo é vou aí eu olho para o pessoal vocês conhecem onde fica esse parque sim eu conheci o nosso ferato do grupo de nosso ferato de ontem à noite eu falo no ouvido dele tá mas a leona se meteu em algum problema ela fala assim ela dá um gole na bebe aparentemente sim eu só queria saber uma coisa você disse quando nós chegamos nessa cidade de onde vocês eram eu já fui uma carne e saúde de leona ela protelava em querer me tornar como um de vocês a gente passar o máximo de tempo juntos mas o pai dela criador eu não sei como chama é falou da oportunidade ela se torna dela ter um cargo importante na família de vocês né aqui em verões parece que o prefeito dessa cidade da noite dessa cidade era muito amigo né desse criador da leona e estava precisando de alguém para para cumprir essa função na cidade pois a família né de leona clã parece que não era muito dentro das coisas estava mais dentro da política do que foco está mais fora da política do que dentro é como eu disse eu não entendia muito eu só queria ficar com ela e nos lugares desculpa Chimo pode concluir e nós viemos para cá é nós viemos para cá abrindo essa garagem é uma nova história e pronto uma um um infelizes para sempre só que não foi assim enquanto vocês estavam recentes ainda na cidade certamente vocês devem ter frequentado algum lugar em momentos que ela estivesse com raiva ou de certa forma até perdida você se lembra que lugar poderia ser esse olha o que era se meter em algum problema nós suspeitamos que sim qual problema um problema que envolve motos atirando em carros sequestrando pessoas olha cara eu vou ser bem sincero com você eu sei que vocês tem os métodos de vocês mas se eu não souber o que está acontecendo eu não posso ajudar mas vocês ainda estão juntas? ela olha assim ela olha para baixo ela olha para você eu vou e dou uma risada nessa hora tipo ela está com outra já e eu estou meio que mexendo no celular botando no maps do tipo como é que eu chego ali no parque esse é o problema é que ela está com outra agora ela termina o próprio a gente está procurando exatamente a outra não é nem a Leona ela olha para vocês ela dá um tipo termina o copo dela né ela fala é as últimas semanas não foram deixa faz mais de um bem não sei não foram muito bem Leona ficou cada vez mais distante mais enfiada no trabalho é o nome disso chama-se realmente outra pessoa é então só que o que acontece ela quis quis sequestrar outra pessoa sabe só que essa pessoa está sob a nossa proteção e a gente vai eu dou uma risada assim até o inferno literalmente para achar essa pessoa eu sabia disso da de que existia uma outra pessoa eu não nunca menti sabia que ela ia sequestrar essa pessoa? não você sabe vocês tem algum refúgio de amor de vocês que ela poderia estar usando? um apartamento um quarto de hotel um quarto de hotel preferido aonde vocês passavam assim seus momentos? bom era a minha casa nossa casa só que desde que a gente se separou ela ficou num num hotel e qual seria esse hotel? e qual seria esse hotel? no distrito norte numa área nobre ela foi parece que o prefeito da noite de vocês tem algum é dono de um desses atéis e parece que consegue acomodar gente como vocês nesse hotel certo é ela ela passa o endereço ou ela só fala assim genericamente? é ela fala genericamente cara você por acaso teria o endereço desse hotel? olha olha vocês vão me levar a mal a Leona pode não estar mais comigo a Leona pode estar com outra pessoa mas ela nunca foi de leal com eu não sei que garantia vocês podem me dizer que vocês estão falando a verdade quem me diz que vocês vão ajudar a Leona no final? olha eu eu retomo assim um tom mais sério quanto antes a gente achar ela mais garantia de que ela talvez fique bem a gente pode dar quanto mais demorar essa garantia vai diminuindo porque afinal de contas a gente também tem as nossas contas a prestar vamos dizer assim então quanto mais o tempo passar mais risco ela corre é só azar é quanto mais você demorar para não dar essa informação pior persuasão Renatinha vamos lá eu uso com o que? manipulação persuasão com manipulação Chimu enquanto está rolando essa conversa o Lázio ele está tipo assim observando o escritório assim se ele encontra alguma coisa de valor alguma coisa sentimental alguma coisa que possa lembrar Leona Leona tem cara um porta um porta-retrato um porta-retrato um porta-retrato aqui tem elas duas assim tipo sentada numa mesa jogadona a Susan está com o cigarro na boca assim largadona e a Leona está assim encostada nela mas está com muito cabelo sabe não parece aquela Leona que vocês viram está com cabelo cortado diferente está com uma maquiagem diferente parece uma foto um pouco mais antiga tá eu tiro foto da foto pra tá bom você você vê que você fala pra ela assim ela olha pra baixo ela olha eu não tenho como impedir vocês eu sei que você como disse eu sei que vocês são só que assim só que assim se puderem respeitar né o desejo de de uma mulher que ainda ama a outra tentem ajudá-la não faça mal a ela é você vai Leona é uma boa pessoa você vai nos falar onde ela está a gente só tem que entregar ela infelizmente só seguimos ordem cala a boca Láss cala a boca Láss é vocês podem me prometer que vão tentar ajudá-la na medida do possível na medida do possível é a palavra correta mas a gente pode tentar não posso garantir nada olha ela é uma pessoa como eu te disse se ela fez isso eu posso garantir pra vocês com certeza essa outra pessoa não foi forçada a fazer isso tudo bem eu só preciso achar ela eu olho de novo assim assim quase começando a perder a paciência perguntas ela vai falar onde ela está eu me intrometo eu falo não eu não sei onde ela está eu sei onde é que é o hotel eu falo é qual que é o hotel exatamente eu me intrometo e falo assim senhora a senhora Susan eu garanto que se se ela estiver correta ela vai ter vai ter pelo menos o meu apoio eu olho pro grupo assim se cada um quiser se posicionar eu garanto o meu apoio se ela estiver correta se ela estiver errada aí talvez a gente não tenha mais como arbitrar qualquer tipo de ajuda eu não sei como é que são as leis de vocês ela limpa um pouco dos olhos está amarejado ela não sei como é que é a lei de vocês mas as nossas leis as nossas leis são simples você faz um trato se você descumpre esse trato você causa no mínimo uma irritação aos as pessoas que foram desrespeitadas mas ela escreve né ela está escrevendo enquanto você está sendo escrevendo né e ela manda o joga o papel assim eu sei que o coração de vocês não batem mas eu tive contato com uma pessoa como vocês eu bebi o sangue de vocês os sentimentos os sentimentos ainda estão dentro de vocês ótimo mas qual é o endereço do hotel? ela já deu ah tá então beleza ela fala nem tudo é tão racional assim não era com vocês em vida porque que vão ser com vocês agora? eu me levanto assim já arrumo de novo meu casaco senhora Susan nos perdoe pela pela chegada conturbada não é nós precisamos resolver esse problema o mais rápido possível até talvez por segurança de todos por assim dizer foi um prazer conhecê-la só faço um menei com a cabeça e viro as costas e estou indo para a porta eu falo Esperanox eu tenho só mais uma dúvida porque que os seus funcionários não queriam deixar que a gente falasse com você é uma cidade perigosa Verones né nós nós todo mundo tem seus inimigos e seus demônios pessoais ela dá um sorriso e esses seus inimigos pessoais poderiam ajudar a gente na nossa busca? não sei não sei é no parque Narrow Trees você tem algum nome? não, mas eu tenho um local a quadra de basquete a quadra de basquete sim é lá que ficam os carniçais nem todos são nem todos são são carniçais o que que são? vocês são predadores da noite faz parte do de vocês atrair humanos para perto não é verdade? é é você realmente sabe muito sobre nós né? eu vivi bastante tempo com uma pessoa como vocês você se importa mesmo com ela? sim mesmo que tudo esteja acabado sim pois bem pois bem saiba que a gente encontrá-la é o menos pior que pode acontecer o que ela fez influencia a gente muito maior que nós não cara eu vou te cortar quando você começa a falar assim sabe? do tipo então para o parque que a gente vai eu olho assim para os outros que já saíram vocês vão no hotel correto? e do tipo vou já empurrando assim para todo mundo sair sabe? tipo estamos perdendo tempo tá antes antes só disso shimbo se tipo assim eu rolar uma investigação nessas últimas perguntas que eu fiz para ela não eu conseguiria tipo assim é né dependendo da quantidade de sucessos ter algumas informações da interpretação do meu personagem quanto as respostas dela? cara só que você como como Ruf vai perceber assim entendi tá mas ela parece ser sincera tá? para quem tem auspício ela está parecendo ser sincera mesmo ela só tem essa necessidade de querer ajudá-la é que a minha dúvida foi justamente na primeira quando ela falou sobre os inimigos é notado que ela ainda gosta da Leon né? quando ela falou sobre os inimigos a cidade perigosa eu achei que ela foi muito vaga ali entendeu? sim eu tive uma ideia agora que eu falo em off mas aí eu vou senhora Susan enquanto o pessoal está se dirigindo para sair eu paro ali perto da porta senhora Susan ela olha para você ela olha para você eu olho para o crucifixo que ela está no de colar a senhora poderia por gentileza me emprestar um item eu olhando para o crucifixo para que eu pudesse levar e mostrar que nós estivemos com você que nós estivemos com você? claro ela acha uma boa ideia ela abre a gaveta aqui assim ela mexe uma chave né? ela abre a gaveta ela pega um anel ela pega um anel para você você vê que o anel ele tem um gancho né? ponta como se fosse para abrir né? braço alguma coisa aqui assim e ele joga para você né? ela joga para você o anel você vê que você pega o anel e o anel por dentro tá o sangue o sangue vermelho e eterno como o nosso amor está escrito ali e ela joga para você é tá eu posso anotar aqui o anel de Susan pode aí eu agradeço a ela e eu acho que ela entendeu o motivo de eu estar querendo levar esse anel né? sim tenta ganhar a confiança da Leona exato aí eu não falo mais nada guardo o anel pego com muito cuidado guardo dentro do sobretudo certo tenha uma boa noite e se por acaso nos encontrar encontrarmos uma outra ocasião espero que seja uma ocasião mais agradável e aí me dirige para a porta para sair tá beleza vocês vão sair os caras ficam olhando para vocês ali mas vou falar um nada tá eu fico sendo a última a sair e eu viro para a Susan e falo aconselho você a sair dessa cidade também ela dá um sorriso para você não confunda o meu respeito e até um dia a admiração para vocês com medo eu não vou sair daqui não vou abandonar o que é construído eu só falei isso e estou saindo se ela está tipo vai continuar o problema é dela eu avisei se o carro está dirigível ainda tá só bateu em mesa aquelas mesas de armar sabe aquelas mesas de churrascão de esquina entendeu só que assim deu uma raiadinha quebrou uma lanterna mas está tranquilo só que o carro era meu né o cara vai se arrumar depois eu olho eu olho para o carro olho para a Catarina não comento nada aí eu na verdade quando eu abro a porta para ela entrar eu estava com um pouco de incômodo desde nossa circunstância que aconteceu no Elísio e eu precisava botar isso para fora eu vou comprar uma bolinha de estresse para você na próxima ao invés do meu carro e eu entro assim vamos logo e isso que eu ia falar pessoal nós vamos para onde nós vamos para o mesmo lugar eu acho que para poupar tempo foi exatamente o que eu falei do tipo vocês vão para o vocês que conversam tem um lab e tal vão para o hotel e a gente pega e a gente vai de moto para esse parque pode ser porque senão eu sei que é perigoso mas eu acho que o tempo está correndo né cara ela vai para algum lugar para pegar alguma coisa e meter o pé então de repente a chance é que ela vai a gente de repente descobre alguma coisa no caminho que indique para onde ela foi ou que tamanho ela está tomando então é o Lars ele fala olha eu tenho que ir para o parque na verdade não tenho mas eu acho que a melhor opção por eu já ter conversado com o Nosferatu Agustin Perfeito então eu e a Catarina vamos para o hotel vocês começam a manobrar o carro né e a moto para sair você vê que a cena mostra né alguém vendo vocês né é a Susan vendo vocês no andar de cima lá de dentro abaixo a persiana olha para vocês aí o carro vai para um lado e a moto vai para o outro e ela fica olhando para vocês assim e ela pega o celular e aí ela tira a mão da 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 persiana e entra e quando eu sento no carro eu vou mandar uma mensagem para Marcelo eu vou mandar uma mensagem assim eu vou colocar L talvez esteja no hotel tal você saberia dizer qual quarto então ou onde ela costuma ficar alguma coisa nesse sentido você não demora muito tá é a uma resposta né dizendo esse hotel é de cesate tá é onde ele recebe né membros de fora do da cidade é é não são quartos convencionais tá você não ela não vai estar em quartos convencionais os quatro dos membros são o subsolo peça para ver a listagem chegue lá peça para ver a listagem de prata a senha é a senha é majestade e se eles pedirem uma gota do seu sangue de pode confiar obrigada eu mando uma piscadinha assim partiu para lá simu eu estou dirigindo para lá beleza vou fazer a parte de vocês que é mais rápido é se cheguem até o hotel tá se vê que é o distrito norte a parte mais assim nobre de residência da cidade entendeu e esse hotel fica nas poucas áreas muito valorizadas comerciais que tem nessa área tá residenciais esse tipo de coisa é o hotel é bonito tá ele é em forma triangular tá e ele tem aí para os seus né 30 andares o prédio alto e você chega lá embaixo né até uma recepção vem um um cara para pegar o carro de vocês ele estranha um pouco né tem uns buracos mas ele não faz muita pergunta e vocês entram na recepção recepção aquela de hotel né aquele galpão grande com as pessoas atrás no computador não tem muito é movimentação que já tá de noite né ou as pessoas estão aproveitando a noite de verões ou estão em seus quartos né ali e tal tem algumas pessoas no lobby né pouquíssimas né e tem a a recepção eu me aproximo não deixa que eu falo só só quebra tudo eu vou até a recepção assim de calmamente né e eu olho assim boa noite né dou um sorriso eu eu precisaria ter acesso à lista de prata e dou mais um sorriso ela olha assim para ela assim para você ah só um minuto obrigada ela faz uma coisa assim você vê que vem uma 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 mulher né ela é preta de pele muito bonita tá o cabelo dela é é grandioso aqui assim ela é muito bem maquiata muito bem vestida ela olha para vocês ela tem um óculos né e ela olha para vocês e você vê que ela tem um um pin de gerente do hotel ela é por favor eu posso ajudá-los sim eu precisaria ver a lista de prata de vocês ah claro ela pega assim o um celular tá ela bota assim para você e ali tá assim senha aí eu digito majestade aí você vê que ela você pode a senhora pode confirmar para mim com a sua digital posso porque você coloca o dedo você sente uma agulha uma dormência no dedo tá o dedo aqui assim e você vê que ela pega ela olha por favor é não precisa se incomodar é Giovanni ela fala assim para o outro cara esses aqui eu atendo mesmo ah pois não é sejam bem vindos meu nome é Georgia eu sou a a concierge e gerente desse hotel querem me seguir até a área VIP por favor muito obrigada eu olho com uma cara sem pronóstico tá vendo assim que faz ele eu falo com ela eu sei falar dessa forma noventa noventa e nove por cento das vezes eu falo assim beleza a parada é o seguinte vocês são levados a parte do hotel parece que vão para parte administrativa mas chega uma sala né que é mais ampla ela não tem janelas nem nada mas ela é muito bem é mobiliada tem um tem uma música rolando móveis ali luxuosos existe uma pessoa ali dentro assim que vocês chegam no local tá nesse local vocês sentem um carafim imenso como se mãos grandes pegassem nos seus homens e pousassem mãos pesadas sabe e essa toda essa presença assim é opressora né parece vim de um dessa única pessoa que tá lá sentada e ela parece que tá lendo um jornal coisa muito difícil hoje em dia você vê agora né eu reconheço essa pessoa então vamos pegar o Tiago eu tenho eu tenho eu tenho alguma paradinha aqui chamou de biblioteca que é tipo pelo que eu entendi é como se me desse mais informações sobre um pouco de tudo só um minutinho só um minutinho eu já vou te mostrar só um minutinho eu já vou te mostrar só um minutinho tá carregando tranquilo eu achei que ia dar muita merda lá na água do carro cara ainda bem que deu certo cara eu fala pra mim ocultismo mais inteligência ocultismo mais inteligência só ele eu tenho então eu tenho umas paradinhas de ocultismo que dá vantagem eu acho porque é o a biblioteca justamente o eu acho que a especialização que eu peguei pra ela de ocultismo tá eu posso ganhar algum bônus em respeito a isso pode um de bônus beleza então é ocultismo com inteligência inteligência e um bônus e um dado de bônus beleza nossa tô ocupando a imagem de novo porque tá quebrado aqui tomara que dois sucessos seja importante ou seja o suficiente a questão é o seguinte ele tem uma cartola tá tá repousa em sua cabeça cobrindo metade do seu rosto enquanto ele lê as mãos ele possui uma casaca de época sabe mais mais formal tá ele tem um cachecol fechando ali né ele possui luvas nas mãos tem uma bengala apoiada ali onde essa bengala na ponta ela tem uma caveira prateada ele tá ele tá lendo aquele ali você ele percebe você chegando e você olha pra ele ele levanta né um pouco a cartola assim faz assim na direção de vocês eu cumprimento você teve quantos sucessos dois cara pela pelo sentimento da opressão e pela pelas roupas ali né e tal pela condição você já ouviu falar em uma figura que transita pelas cidades ninguém sabe de que clã é ninguém sabe quem essa pessoa é sabe ele simplesmente é conhecido pelo guardião dos mortos ou simplesmente o guardião tinha no nosso mapa não tinha? tinha é tô ligado é o que eu sei dessa pessoa eu sei alguma coisa dela tipo se ela é sempre quando vai acontecer alguma coisa ruim essa pessoa aparece certo tá morte relacionada a morte como se ela viesse buscar ou testemunhar é isso assim é o o boato né o lúdico não é nada não é nada acadêmico tá ele é uma lenda urbana assim como bombarda né também eu cumprimento faço o meneio com a cabeça mas tento não me abalar pela presença dele e seguir o destino de algum suposto quarto que a gente possa investigar eu falo eu falo catarina é a moça quando você comentou você chegou a perguntar a ela o quarto de o quarto da ah esqueci o nome da personagem Leona Leona não então a Georgia ela leva vocês até uma até a área vip não é que ela leva a gente imagina que tem algum outro lugar vocês estão na área vip né onde está esse cara essa presença aí mais né opressora e tal pesada né na verdade não é opressora porque ela não é agressiva ela é pesada sabe sabe quando você chega no lugar você sente cansaço né então é e vocês são dirigidos até uma área onde tem um três poltronos e uma mesa uma mesinha né é redonda no meio né ela abre ali o pad dela que você vamos colocar que a catarina colocou assim e tal e ela na maior naturalidade ela por favor sempre é estradia para a conta de noite E aí E aí E aí E aí